Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora você confere os melhores trailers de games da semana. Começando por esse aí do Minecraft, que dá destaque para sua versão para dispositivos móveis. Ele não é tão atualizado quanto a versão de PC e consoles, mas é uma ótima forma de entrada para quem vai começar a jogar Minecraft agora. E Pro Evolution Soccer faz 20 anos e a Konami lançou um trailer em comemoração a essa data tão especial. O jogo de Assassin's Creed 6. Syndicate vai receber um conteúdo extra por download, no qual a estrela é o Jack, o estripador. E nesse trailer a gente vê o que dá pra esperar desse conteúdo. E outro game que vai receber conteúdo extra por download é GTA V. A expansão se chama Executivos e Outros Criminosos. E os jogos de LEGO estão ficando cada vez mais legais, né não? Esse aí promete muito, LEGO baseado nos Vingadores. Nesse trailer é mostrado o mundo aberto do game. Você pode estar atacado por criaturas estranhas, mas os Avengers têm sua volta. Então sai lá, agente, e faça o S.H.I.E.L.D. proud. E finalmente, Yakuza 5 ganhou seu lançamento fora do Japão exclusivamente no Playstation 3. E pra comemorar, tem o trailer de lançamento do game. E aí E aí E aí E aí E esses foram os melhores trailers de games da semana, galera. Curtiu o vídeo? Não esquece tão de, se possível, dar um like, compartilhar com os amigos das redes sociais e, claro, se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!